48 horas acordado, esse é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, esse é cachorro magro fitness, e o mano Michael Douglas... E... 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 E aí galera, beleza? O Spyro Gamer na área trazendo pra vocês... German Truck Simulator, isso mesmo, não é Euro Truck Simulator. Ah tio, para de buzinar tio. Vambora aqui nessa viagem, tá. É... Opa, modificou alguma coisa aqui, peraí. Alguma coisa se mudou. E eu não gostei. Acho que é só isso. Não gostei dessa modificação do jogo. Alguma coisa mudou aqui no jogo, na configuração, não pode fazer isso, joguinho. Então galera, estamos aqui no German Truck Simulator. Vamos fazer essa jogadinha hoje. Aí ó. Eu vou deixar pesado assim mesmo, ó. Tá bem pesadão. Eita, periga. Então galera, é... Aqui no German Truck, esse jogo é meio que um filhote aí do Euro Truck Simulator. Ele é bem parecidão. É... Deixa eu arrumar essa cana aqui. Olha o tamanho do para-brisa dessa pega. É... É essa aqui mesmo que eu tenho que seguir. Então, a gente aqui é um pouco mais hardcore. É... Aqui tem Numberg, lá o que tem lá no Euro Truck. O que tem lá na Ale... Eita, pega. O que tem lá na Alemanha, lá no Euro Truck, que tem aqui. É... Tem Numberg, tem Rotterdam. Acho que é, sei lá. Eu sei que... Aqui é um pouco mais hardcore, porque a gente não pode... É... Não pode não. Não tem o GPS. O... O... O GPS que eu tô falando é aquele marcadinho, que nem do Euro Truck, tá? Não tem aquele GPS marcadinho. Achei que nem ia subir. E... Tem uma coisa também que aqui é um pouquinho... Um pouquinho chata. É... Ele não pega as marchas, nem o... Nem o... Como é que é? É a embreagem. Ele não pega as marchas, nem a embreagem. Então... Fica meio chato, mas... É fácil trocar também. É só bater aqui. E eu configurei, que era só pra bater. Aqui, ó. E já troca. Mas... Você configura do jeito que você quiser. Se quiser configurar aqui. Não sei que eu configurei outra coisa. Que eu configurei luzes. Então... Ficou... Ficou bem legalzinho. Eu já tô acostumado a bater pra frente e pra trás aqui o negócio do câmbio aqui. Porque em jogo de corrida, quando não se tem... É... Negócio aqui. Eu também coloco... Daí pra... Pra trocar a marcha pra frente e pra trás. Bater assim, ó. Só dar um toquinho pra frente e pra trás e já... É a troca. Então eu já tô acostumado. Quem não tiver aí, pode deixar automático. Eu tô deixando manual mesmo, porque... Eu gosto desses negócios manual. É um pouco mais filé. E lembrando, galera. Meu canal de games... Tá aqui, que vocês tão vendo agora. Né? E o meu canal de lives estão... Lives de games. Entendeu? Está... Aqui na descrição. É... Se você voltar lá no começo do canal também. E ver... E ver... Lá no cantinho lá embaixo, assim... Não tem aqueles linkzinhos. Se você vai lá também, tá lá. Canal de lives. É só que você clicar lá que você consegue... Dar esse lag assim que nem o meu. Rapaz... Que lag que deu, ó, hein? Travou geral. É... Se você clicar lá também, você consegue... Ir pro meu canal de lives. Essa semana tem live, hein? Fique esperto lá na page. Que essa semana eu vou fazer uma livezinha teste aí com vocês. Então fique espertinho. Talvez... Talvez sexta-feira. Não sei ainda. Vamos ver. Se tudo der certo aí. Se minha internet estiver boa. Meu cachorro parar de latir, né? Vamos fazer sexta-feira. Senão eu vou ter que me enterro dele. E... A gente vai ver aí. Mas... Vamos seguindo aqui no... No German Truck. É... Eu quero saber aí se vocês querem... É... Uma... Uma... Uma playlist desse... Coisa aqui. Uma série. Uma playlist. Desse jogo aqui. Aí eu vou ver aqui certinho. Como é que eu vou fazer. Beleza? Vamos aqui, então. Esse não é um jogo ruim. Só tem que lembrar de trocar de marcha. Acho que passou um mosquitinho no frente da câmera. Deve dar quebra de asa aqui. Ih, veio a porca aqui. Ih... Tá ruim, hein? Tá ruim. Eita, né? Controle de câmera é assim mesmo, galera. Não se preocupa, não. Olha aí. Quase não vira. Ó. Tá muito rápido. Daí a roda da frente, ela desliza. E... Olha lá, ó. Ó. A minha mãe conversando no celular. Ai, que doideira. Ó. Ela desliza a roda, ó. Quer ver, ó. Ela não vai, ó. Deixa eu olhar da frente. Ó, vai deslizando a roda e não roda. Não vira o caminhão. Parece que tem gelo na pista. Ó. Olha lá. Eu bati porque não virou o caminhão. Se fosse no Eurotruck, rapaz, vai fazer assim o caminhão já. Começa a dar aquelas dançadas na pista. Mas é desse jeito aqui mesmo. Então, eu vou seguindo minha viagem aqui. Tira a água. Vai te falar. Então, eu vou seguindo minha viagem aqui. Fiquei quietinho aqui um tempo aqui pensando. Meu Eurotruck. Meu American Truck. Cadê vocês? Estão saindo. Meu Eurotruck já saiu, né? Tá? Já tá aí agora aí pra postar. Meu Eurotruck já saiu, né? Ah, saiu. Agora falta American Truck. Tomara que não seja muito caro. Tomara que seja, ao menos, assim, no preço do... Do Eurotruck. Então, tomara que não seja tão caro. Se for o preço do Eurotruck, eu pago. Eu pago, sinceramente, eu pago. Porque o jogo vai ser bom. É... Se for passar de uns 60 reais aí, já fica mais difícil. Já... Já ajudi um pouco do coração do bolso. Aí fica difícil, né? Tamo chegando no posto ali. É... Vou chegar... Dar uma chegadinha aqui no posto. Tá um pouquinho longe ainda, mas não chega, né? Chega. E aqui é o mapinha mais pequeno, né? Aqui tem uns negócios aqui, pra ver aqui, ó. Que é o... É o caminho que eu tenho que fazer, ó. É bem grande mesmo, até... Rostock. 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 Não sei o nome. Aqui é os fretes, não dá pra colocar agora. Gerenciamento, e-mail. E-mail, não tem nenhum e-mail. Estatística, que eu não fiz numa viagem ainda. Que vergonha. Não. Emergência e fechar. Roda aqui, não vira. Lag que não deixa nada ver. Tá, vamos ver aqui o mapinha. Hã? Entra na frente não, senão bata, hein? Olha, olha, olha. É, moleque, que doido. Não vira, cara. Olha isso. Segurei aqui, sim, bagulho. Não vira. Vamos dar uma chegadinha no posto aqui. Ixi, cadê o caminhão? Tá lá pra trás, já. Vamos dar pra acessidinha aqui. Feia. É isso, ó. Vamos desligar, puxar o freio de mão. Então, dá aí, tá aí, tá aí, ó. O tanque tá cheio. Ó, freio de mão puxada com o caminhão patina. Por isso que eu falo que isso aqui é o filhinho do Eurotruck, entendeu? Porque ele é bem mal, assim, de jogabilidade, entendeu? Então, tem alguns defeitos. Não, o jogo é perfeito. Ninguém é perfeito. É, tem algumas coisas aí, tipo, esse negócio de virar aqui, que parece que tá andando numa pista de paticinação de gelo. É, meio ruim. Porque se eu quer fazer uma quebrinha de asa, não dá, ó. Ó. Se eu quer fazer só quebrinha de asa, não dá. Deixa eu desconfirmar um bagulho aqui. Tirar essa paradinha aqui, ó. Essa paradinha chata aqui, daí fica bom. Aí, ó. Ó. Fica mais leve o avante. Parece que tem gelo nessa pista, caramba. Tentar chegar lá, vamos ver aqui. Eu vou pra Lipsyn. Nossa, agora ficou muito. Eu achei que tava pesado o volante ali. Não. Vamos chegar aqui, tem que ir reto. Nossa, eu fui pra frente, fui pra trás, ao mesmo tempo. Não tô zoando caso marcha. Nossa, ficou muito sensível agora. Olha aí. Muito sensível. Ah, meu Deus. Ó. Opa. Vou botar. Por isso que eu falo que aqui é o que meu negócio ali, ó. Tem umas multinhas e tal. Então, isso aqui serviu como de base. Eu acho que por outro aqui um. Não, por dois. Por dois. Ele saiu um pouquinho antes do Eurotruck 2, eu acho. Eu não sei. É tudo... Tudo coisa da minha cabeça aqui que eu tô falando, tá, galera? Eu vou colocar o bagulho de volta. Tá, vai melhor. Tudo que eu tô falando aqui, galera, eu não tenho certeza. Mas é porque é muita comparação, assim, porque eu sempre joguei o Eurotruck 2. Eu já joguei o 1, já joguei o 2. Então, eu não sabia que tinha esse German. Eu descobri esses tempos atrás de procurando alguns jogos aí no YouTube pra ver se a galera já tinha gravado e tal. Alguns jogos de caminhão. E eu vi ali. E achei legal, entendeu? Então, eu tô trazendo aqui pra vocês pra mostrar mesmo aí que eu achei top. Topzinho. Um básico. Massa. Eu não sei se tem como modificar o caminhão. Vamos parar naquela cidade ali. Eu vou parar nessa cidade aqui. Vou tentar modificar o caminhão. Mas eu acho que não vai ter como. Porque eu acho que o caminhão é cimprão mesmo. E não tem jeito de modificar. Vamos ver aqui se eu consigo tirar esse toquinho. É caminhão do patrão. Não adianta. Não. Não adianta. É caminhão de patrão. Se não fosse caminhão do patrão, eu até poderia... Salvar o joio aqui, né? Se não fosse caminhão do patrão, assim... Eu até poderia... Modificar, eu acho. Mas como é o caminhão meu que eu tô com sono... Eu acho que não dá. Eu tô com sono, tá, galera? Tô... Tô nessa quebrada aí hoje. Fazendo seu rolê. Eu... Eu tô desde cedo aí tentando gravar. E não tava dando certo. Agora que eu tentei aí conseguir. Então... Pois, tá bom. E tá acabando a bateria da minha câmera, galera. Eu tenho que finalizar logo aqui o vídeo. É... Vamos chegar ali na frente ali. O que que tem mais pra frente? Deixa eu ver o que que tem mais pra frente. Mapa! Tem nada pra ir pra frente. Eu vou andar mais um pouco aqui. Ver se eu consigo chegar naquele posto ali. Vamos ver se a gente consegue chegar naquele posto. Se não conseguir, a gente... Eu finalizo isso aqui só com a voz. O celular... A câmera... O celular fica fora. Mas vamos ver se a gente consegue ficar naquele posto ali. Que tá acabando a bateria mesmo, galera. Eu esqueci de carregar ele. E... Ele tá com o flash ligado. E ela tá uma bateria danada, esse flash. Vocês podem ver que tá com o flash. Olha o que acabam aqui, ó. Fica bem forte. E eu quase bati lá. Tá com o flash ligado aí, então... Essa é uma bateria lascada. A câmera dele é boa, cara. Eu peguei um webcam hoje pra comprar. Pelo amor de Deus, cara. Eu... Eu odiei o webcam. Eu achei muito ruim. E... O celular tá bom demais. Pode até viciar a bateria aí do meu Moto G. E o Moto G, a bateria dele é... É Ferraz. É... Difícil de achar. Quer dizer... É difícil de trocar, né? Porque você tem que ir lá no cara especificado. Que ele tem que ter uma... Uma... Ferramenta especificada pra abrir. É uma chavinha estrela. Pouca gente tem aquela chavinha. E... Pra conseguir abrir... Pra achar uma bateria também não deve ser muito fácil. Deve... Deve ser muito... Muito bom aí viciar essa bateria. Tamo chegando aqui. Chegar no posto ali pra finalizar. Dá pra dar umas reduzidinhas loucas aqui nesse... Nesse jogo. Não é que nem o Leotruc aí. Que você dá aquela reduzidão na subida. E tem... Fica aquele negócio bonito, galera. Não é daquele jeito. Mas... Mas... Fica bom. Não é tão... Não é tão ruim assim também. O jogo é bom. É... Eu quero fazer uma playlist dele. Uma série. É... Mas eu dependo de vocês, né galera. E... Eu quero saber a opinião de vocês. Realmente eu quero saber a opinião de vocês. Então vocês me falam o que vocês acham aí de fazer uma série disso aqui. Tem mods pra isso aqui. Pra esse jogo. Tem. Tem mods. Eu já vi umas Scania aí. Cachofre do ego. É... Galera, amanhã não vai ter vídeo que eu vou no enterro do meu cachorro. Então não vai ter vídeo amanhã, beleza? É... 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 Tem mods de Scania. 113 que eu já vi aí. Uns Scania. Já vi uns par de bagulho aí de... De caminhão. Chegamos no poço aqui, né? Já vi uns par de caminhão. Já... Com modos. Freia não, filho de uma égua. Filho de uma... Cadana. Cadana. Minha mãe fala assim. O que a mãe dele tem a ver? Xinga ele, não a mãe dele. Não tá. Seu corno. Pronto. Xinga ele. Vou tirar esse negócio preto da mão, você é louco. É... Não preciso abastecer. Olha o vovô ervão ali, ó. Olha o vovô ervão, ó. Será que esse aqui não tinha ovo? O design do vovô ainda? Design não, né? Não tinha permissão da vovô ainda pra fazer os... Os logos da vovô. Sei lá, vamos... Eu não sei muito sobre esse jogo. Dá uma pesquisadinha certinha. Fiz legal o caminho aqui. Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham acabado. Acabado não. O vídeo acabou. Vocês não vão acabar. E vocês são meus... Meus amiguinhos. Minha família. Eu sei que eu não, mas... Mais ou menos. Mais ou menos. Até agora. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E... Tchau. 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 Tchau.